Música 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 Não estou preocupado, né? Com a palavra de Jesus Mas, uma coisa excedora Posso servir minha hoje Posso servir minha a qualquer momento, amém? Pastor Maribond, eu faço só em mim Em nome de Jesus, amém? Música Mas essa palavra aqui que veio sobre Aゲou, capítulo 2, versículo de número 3 Né? É uma palavra forte Que muitos colocam É sobre temas de festividade Temas de campanha Louvado seja o nome do Senhor Amém, essa palavra Ela requer um ponto de deslizência Um ponto de impedimento Nas regras são os réis Estoram em mundo Para que a gente possa entender O que significa O que vem a ser Essa segunda casa Esse segundo tempo Louvado seja o nome do Senhor Muitos tem somente como as quatro paredes Muitos tem Ah, eu construí um novo templo Então será aí a nova casa O novo templo A nova glória de Deus Amém, sim Só que nós também somos constituídos Como o templo do Espírito Santo de Deus A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus Ele tem esse nome de nós Ele tem cheiro pela nossa vida Louvado seja o nome do Senhor E o povo de Israel Eles estavam cativos Eles estavam ali aprisionados O que é interessante notar Que aquele povo andava mais cativo do que ele Muito tempo cativo E diz a palavra de Deus também Que nós falamos Eles ficaram quatrocentos anos Aproximadamente Tem isso, pastor Moisés Que Deus não falava mais com eles Do livro de Maraquias Até o livro Do evangelho de Mateus Deus não falava mais com eles Não havia mais a palição Diante o presente do dinado No meio deles Não havia mais a presença Ali de Deus Pancível Presenciado na vida deles Diante deles Não havia mais isso Quatrocentos anos Deus Ali ficou O mundo diante deles Deus não falava mais com o homem Não falava mais com a mulher Porque o homem Ele é um apeléu de ser É lindo diante de Deus Que Deus trabalhou Com as suas próprias mãos É interessante notar Quando Deus fez o céu Presidional Deus fez a terra Deus disse com as suas palavras Deus disse que haja luz Que haja terra Que haja seres Que haja situação Mas criou um esforço Deus ali Porque criou com o hálito Divino dele Mas para criar A minha vida A sua vida A nossa vida Deus desceu no céu Desceu Foi até ali Aquele riacho Aquele rio Ali de Ofraga Quem sabe E ali com as suas próprias mãos Tirando uma gira Está aí no lugar Começou a formação Com o médico Com as suas próprias mãos Olha como o ser humano É lindo Diante de Deus Deus trabalhou De forma maravilhosa Na minha vida Na tua vida Na vida do homem E vemos aí O que que eles fizeram Encantados Pecadores Abomináveis Diante dos olhos de Deus Quantas vezes Deus pensou E inventou Até Dessemaros Tirados Da face da terra Aí vemos a palavra De Deus Os profetas Se colocando Diante de Deus Falando Não Deus Não faça isso Eu vou fazer Como diz você Então tira meu nome Do livro da vida Se você vai fazer isso Com eles Meu Deus Seja Deus E o homem É muito mal O homem Ele é muito Sabe É Materialista E vemos aqui Com essa palavra Aqui do Senhor Aqui Que Contido o que eu estou Dizendo aqui Nessa noite Quem sabe Todas vezes A gente fica triste Porque a igreja Não está repleta Mas está cheia de gente Mas outras vezes Isso aí também Cabe o que Às vezes A nós A nós fazer o que Pastor Elias Quem sabe Ou levar a palavra Ou fazer um pouco A livro Não sei Mas outras vezes Isso cabe a nós Prazer o que É pra mim Na igreja Pastor Elias Que falou uma coisa Aqui Comigo aqui E a minha alegria Até o meu coração Só me levantar Um grupo De louvor E adoração Isso me chama Também Bastante Porque é uma coisa Que estamos precisando A vocês E hoje Eu não sou pronto Não é de tudo Não é de ter hoje Um ano de lá Pra cá Da aqui pra lá Mas é de nós Fazermos uma entrega Pessoal Uma entrega Tocada A nossa vida A Deus Se esvaziar De tudo aquilo Que nos pede Como eu falei Semana passada Se esvaziar Tirar tudo aquilo Que nos afasta De Deus Mas nós não recebemos A bênção Por quê? Porque tem algo Dentro do Senhor Dentro do nosso coração Que está fazendo Divisão Entre nós e Deus Um pecado Porque pra nós Não recebemos O salvo de Deus Significa o quê? Há um pecado E não quer dizer Que o crente Não é pecador Porque todos nós Somos pecadores Há um perfeito Somente Que foi Jesus E nós não recebemos Aqui no Brasil Sobre a liderança Há um pecado Há um pecado Novamente E durante esses 16 longos anos O povo judeu O povo que conhecia O Deus de Abraão De Isaac e de Jacó O povo que viu O Deus de Abraão E Isaac e de Jacó Fazer minhas O povo que viu Deus derramar Graça A glória No primeiro tempo Esse povo Por causa De uma oposição Dos judeus Por causa De uma oposição Dos malignos Por quê? Se o rei já tinha Liberado Que fosse 50 mil judeus Lá trabalhar Para que novo tempo Fosse reivindicado A oposição Do inimigo deles Fez com que a obra de Deus Se nasce parada Por 16 anos E muitas vezes Isso acontece Na nossa vida No dia de hoje Muitas vezes Uma pequena prova Uma pequena barreira Ou alguma coisa Porque o irmão Eu venho para você Ele eu venho para mim Sentimos Que não somos dignos De louvar Não somos mais dignos De pregar Não somos mais dignos De orar Não somos mais dignos De participar Da santa ceia Do Senhor Uma vez Uma pessoa falou Acho que foi Para minha esposa Que sobre A pessoa estava Se sentindo Pastor Dizendo Digno De participar Da ceia E acho que foi Para minha esposa Que ele falou O que limpa Não é o homem Que limpa Jesus Mas é Jesus Que limpa o homem Então se for assim É o pecador É o presbítero de Nau Não somos pecadores E se somos fracos Sim Mas quem nos limpa É Jesus Quem nos limpa É o sangue De Jesus Cristo É o sangue Do torneio E vemos aqui Mediante Essa palavra Que aquele povo Eles ficaram parados Por dezesseis Novos anos Mas eles estacionaram Na obra de Deus Porque se você Descobrir Olha bem Deus ainda Ele reclama Após suas casas Estão estucadas Enquanto a minha Está desegra Olha eles Eles falaram Mas a obra Da casa deles Estava perfeita A obra de Deus Estava parada Começaram a trabalhar Na sua vida matéria No seu material Começaram a trabalhar Na sua vida cotidiana Esqueceram Deus E passou a trabalhar Somente para si Enquanto eles colocavam Coisas velas Dentro das suas casas Enquanto eles levantavam Casas velas A casa de Deus Estava em ruína A casa de Deus Estava só o alicerce lá Só os blocos Em cima de bloco Dezenzeis anos pararam Precisou Deus Dali Repender Assim a casa de você Está estucada Enquanto a minha Está deserro E ali Deus que me fala Para eles Sabehastes Muito E reconheastes pouco O povo de Deus Eles perderam A bênção das mãos Mas estavam vivendo Apenas em função Da sua vida Vida Nascer Da sua vida material E muitas vezes Nós estamos vendo isso No nosso dia de hoje Ei Eu quero dizer uma coisa Aqui é o templo de Deus Aqui é a casa do Senhor Onde Deus Colocou Instituiu Para que a gente fosse A voz está Aqui todos os dias Adorando Exaltando o nome do Senhor Tem pessoas Que já chegaram para mim E falaram Uma certa vez Um jovem Falou para mim Eu não estava Com o pastorado Ele pegou Eu era Com o operador Ele pegou E falou assim Operador Para que a gente Vai para a igreja Para que tempo Se a gente pode Cultuar a Deus em casa Em cada pico ímã Eu posso adorar A Deus em casa Eu posso Provar em casa Eu olhei para ele Prazer Meu querido Se não fosse A ordenança de Deus Se não fosse A vontade de Deus Deus não ia falar Para Davi Levantar o templo Deus não ia falar Para depois da vida Eu quero que você Levanta Eu posso mostrar A que teu filho Salomão Levante o templo Para que o povo Vê me adorar A casa de Deus É como se pensasse Um barbel Um soldado Ele não pode Se habilitar Ele não pode Treinar em casa Ele não vai conseguir As suas obras Em casa Nesse dentro De um barbel A casa de Deus É um barbel A casa de Deus Ela tem que ser Um barbel A casa de Deus Ela tem que ser Um hospital E muitas vezes Nós estamos Só olhando Para o nosso ego Que é uma pessoa Doente Que é uma pessoa Braca Mas a gente Quer saber Somente da gente Que é uma pessoa Precisando de oração Mas a gente Só quer saber Da gente Que é uma pessoa Precisando apenas De uma frase Mas a gente Só quer saber Da gente E queremos que Deus venha Abençoar Na nossa vida Mas diz a palavra De Deus Meus irmãos Que ali eles Pegaram Começaram A trabalhar Ouviram a voz De Deus Porque Eles foram Encorajados Pela voz De Deus Aí o Senhor Diz Não temas Eu sou contigo Não temas Eu quero dizer Uma coisa Para você Deus manda dizer Para mim Para ti Nessa noite Não temas Porque eu sou contigo Ainda que nessa Sua pequena Voz Mas eu ainda Sou contigo Tem gente Que vai para a igreja Para ver o Senhor Tem gente Que vai para a igreja Ah eu vou lá Para ver o Senhor Ei Eu quero dizer Uma coisa Para você Se você quiser Se escandalizar Ou não Que o Deus É seu Mas nós temos Que vir para a igreja Para ver o Senhor Mas nós temos Que vir para a igreja Para sentir o Senhor E hoje Deus manda dizer Para mim Para você Que hoje Nós não vamos ver Mas nós vamos sentir Ele Nós vamos ver Eu sim O nosso casamento A partir de hoje Se coloca de pé Em nome de Jesus Se manda para se colocar De pé Em nome de Jesus Que você possa sim Vê hoje A partir de hoje Vê o Senhor Vê o teu casamento Que você possa ver Hoje Deus Dentro do teu lado O ímpio Tem que ver Deus Dentro da nossa vida Espiritual Que não serem Todas as nossas áreas Da nossa vida Que você hoje Nossa Vê o Senhor Sentiu o Senhor Aqui Mas levou o Senhor Para dentro do teu lado O apóstolo Paulo Ele diz E uma de suas cartas Algadas Somos Participantes de Cristo Nas apressões E Paulo ainda Percebendo a falar mais De sorte que eu estou Concebendo com ele Mas eu vivo Não mais eu Paulo Mas Cristo Viva em mim Em nome de Jesus Que hoje Cristo possa viver Dentro do teu lado Porque dentro do nosso lado Tem vivido a miséria Dentro do nosso lado Tem vivido a doença A tristeza No meio da nossa vizinhança Tem vivido A bondidade No meio da nossa vizinhança Tem vivido A doença No meio da nossa vizinhança Tem vivido Uma penteiçaria Obras ruins No meio da nossa vizinhança Tem vivido Coisas Horríveis Só que Aonde tem um crente Tem que haver Diferença Naquele lugar Que você possa Levar Cristo Hoje Para dentro Da tua casa Que você possa Hoje Levar Cristo Para dentro Do teu tempo Para que a glória Dessa sua casa Segunda casa Que é hoje Seja maior Do que a primeira Aonde havia Um são E não há mais Que hoje Possa ter um são Deu nada Se você Foram dentro Do Espírito Santo De Deus Nós levamos A vida Na mão Mas não é Está Ela não Chave No coração Azevedos Nós levamos Somente Um título De crente Mas dentro Do posto No meio No meio Do emprego No meio Da rua Não existe Mais esse título O título É só dentro Da casa De Deus Isso é A vida Do tempo E o Senhor E o Senhor Manda dizer A vocês A mim também Vós Pois o tempo Do meu Espírito O Espírito Santo De Deus Vem ciúmes De nós Que você possa Se esvaziar A glória De você Que você possa Nesse momento Se esvaziar Daquilo Que te pede E que você possa Levar Deus Para dentro A tua casa Irmão Em nome de Jesus Que não seja Mais uma palavra Que vinha Ficada por aqui No ar Eu não quero Não Mas que essa palavra Em nome de Jesus Ela vinha surgir É filho Me da tua vida Que amanhã Você possa Estar com essa palavra Dentro do teu coração Que amanhã Você possa Estar se lembrando Olha Eu vou levar Jesus hoje Para aqui Para minha Pois o povo Eu falei Para levar Meu filho Minha filha Eu vou levar Jesus comigo Olha Eu vou almoçar Eu vou levar Jesus na oração Eu vou tomar café Eu vou levar Jesus na oração Na fé Eu vou orar Para dormir Eu vou levar Jesus na oração Para dormir Coloca Jesus Como gravidade Na sua vida E você vai Militar E acontecer Senhor meu Deus Nesse momento Estaria Para a vida Meu pai E teu filho Se esvaziando Meu Deus De tudo Que se prende A ti Seja material Meu Deus Seja meu Deus Na verdade Tudo Que não se prende Meu Deus Tudo Que nos afasta De ti Não são coisas Materiais Porque coisas Espirituais Meu Deus Não nos afasta De ti A não ser As coisas Que são Alívio Que são Coisas Matérias Senhor meu Deus Nos ensina A ter compromisso Meu Deus Com o tempo Nos ensina A ter compromisso Meu Deus Com o nosso Provo meu Pai Que é tempo Do Espírito Santo Senhor meu Deus Estamos Meu Deus Preocupado Com o dinheiro De amanhã Estamos Preocupados Com o que vamos Comer amanhã Mas não se quer Passa na nossa cabeça A porta do filho Do Senhor Não passa No nosso coração A porta do teu filho Senhor Jesus Senhor Que gostamos De ser de coração Todos os dias Maranata 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 Que que esse céu Atenção Jesus Venha Senhor meu Deus Olha pra nossa vida Nesta noite Eu não vou apresentar De nada Não Eu vou apresentar Daquilo Essa noite Eu quero apresentar Começando aqui Pela tribuna Os pastores Pastor Raimundo Que está tocando Para o Espírito Santo Pastor Raimundo O irmãozinho Que toca ali A irmãzinha também É pesquosa Senhor Mãe vai ouvir A mãe vai amassar Senhor Toga no nosso coração Mentira Meu Deus Todo aquilo Que não te perdi Meu Deus Todo aquilo Que não se afasta De ti Tudo aquilo Que não se exame A gente vai Tua casa Senhor Meu Deus Que eu não vou A minha Nessa noite Sábado 139 Senhor Eu sei Que tu me soas Olha meu Deus Se o Senhor Me apagina Do nosso coração Nada de bom O Senhor Vai encontrar Mas de uma coisa Meu Deus Eu tenho certeza Que o teu filho Não tem desejo De ser um sábio Eu sábio E eu sábio Pelas mãos Divina Senhor Por isso Eu pedi Meu Deus Que o meu Deus Aquele louvor Vê na mão Meu coração Eu faço Desforço a te obedecer Eu faço Desforço a ouvir A tua voz Eu faço Que saiba O mar Que são sábio O mar O coração Que saiba Perdoar Como o Senhor Nos perdoou Quais os dias Senhor Não deixa Essa palavra Vicar por aqui Não Mas que ela Vem mais A nossa O coração Senhor Nosso Meu bom Deus É liberação No nome de Jesus Valeu 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 Rafael Sábio Valeu Fala Até Caio Tchau 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 Obrigado.